graças a Deus, eu já cheguei a fazer um comentário sobre Isaías mas aqui eu vou fazer um bem resumido para que as pessoas não tem muita paciência de ouvir um comentário longo vamos fazer um bem resumido Isaías, meus irmãos, ele profetizou mais ou menos 600 anos antes de Cristo ele profetizou durante quatro reis ele profetizou durante o rei de Jotão, Acás, Uzias, Jotão e Acás e Ezequias então, nós vemos no capítulo 6 que ele diz que ele teve, quando morreu o rei Uzias, ele ficou muito triste já que ele é muito próximo do rei Uzias, Isaías, ele era de família nobre ele estava ali juntamente, ali no reino, aconselhava os reis estava junto com os reis, então ele era de família nobre então nós percebemos ali que Isaías, ele teve uma grande influência nos reinos desses quatro porém, no reino de Manassés, que foi filho de Ezequias depois nós vamos falar que ele acabou morrendo mas aqui, nós vemos que ele profetizou ele é o profeta mais, ele é o profeta messiânico do Antigo Testamento ele que fala mais acerca de Jesus então nós percebemos a importância que é o livro de Isaías para nós então, nós vemos ali que teve visões de Isaías ele teve a visão também, alguns vão dizer, discordam acerca de Lúcifer mas o que chama a atenção de Isaías é que ele falou muito acerca de Jesus uma coisinha aqui que eu queria ler, aqui meus irmãos quando Acaso morreu em 715, seu filho Ezequias assumiu o trono de Judá e imediatamente tratou de revogar muito das políticas de seu pai Isaías viu nele o potencial para ser o fiel que seu pai nunca foi então, nós vemos Zuzias, que foi um grande homem de Deus apesar de ter, de foi até o templo para poder oferecer o incenso falou que não poderia e ele acabou voltando mas, acabou ficando leproso mas Acaso, nós vemos que Acaso foi um rei muito terrível e com certeza não ouviu aquilo que Isaías estava aconselhando ele então veja que Deus usando o homem de Deus para falar ao rei o rei não deu ouvidos mas ele morreu e quem toma posse? Ezequias né, Ezequias acaba tomando posse foi rei também de Israel e nós vemos que quem estava no Ezequias também foi muito auxiliado por Isaías também, Isaías antes né, até esqueci de falar que Isaías era filho de Amoz então ele profetizou naquele momento ali de família nobre, profetizou muito ali nos reinos é que não dá para detalhar muito mas ele profetizou nos reinos e ele também era, alguns defendem também que ele era até um político político no sentido de algumas coisas, algumas questões ele ajudava a se tratar com os reis porém, o que acontece também é que nós vemos uma coisa também existe o livro de Isaías, o livro apócrifo nós vemos que pela tradição ele foi morto pelo rei Manassés um grande profeta de Deus, um profeta messiânico um profeta que falou muito acerca de Jesus teve muitas revelações, um homem da nobreza que poderia ter ficado com os nobres mas escolheu profetizar contra muitos absurdos que já tinha naquela época então nós vemos ali que Isaías ele profetiza contra esses homens ele profetiza contra algumas coisas ajuda os reis a conseguir administrar o reino mas também uma coisa é que ele acaba morrendo pelo seu zelo com Deus o rei Manassés, o ímpio rei Manassés filho de Ezequias segundo a tradição diz que Isaías pelo fato de ter profetizado contra ele profetizado contra profetizado contra Manassés as suas práticas foi um dos o pior alguns defendem que foi o pior rei de Israel o que acontece? ele manda que Isaías fosse serrado ao meio então nós vemos um grande profeta de Deus um grande homem de Deus Isaías teve muitas revelações acerca do reino de Deus profetizou contra algumas nações algumas crises do reino Isaías estava presente mas foi sempre um servo de Deus então nós vemos aqui um breve relato acerca de Isaías um grande profeta amém? que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus